13 de março foi o dia da última postagem do ator em seu Instagram. Uma homenagem ao marido, Tales Bretas, que fazia aniversário. Na mesma data, Paulo Gustavo deu entrada no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, por causa de complicações da Covid-19. Paulo era asmático, grupo de risco, e um ano antes chegou a comentar o medo que tinha de, palavras dele, pegar a doença e morrer. Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros nasceu em 30 de outubro de 1978 em Niterói, no Rio, numa família de classe média. Tinha uma irmã, pais separados, e foi desse ambiente que veio a inspiração para o seu grande sucesso. Mas isso foi depois de uma estreia nada animadora nos palcos, ao lado de Fábio Porchat, em 2005. Gente, agora olha só, para quem não sabe, eu e Fábio, a gente começou a carreira junto, a gente estudou na Cal, se formou na Cal, e a nossa primeira peça, que foi um pouquinho mecada, foi o... Infratura. Infratura. Esse nome é muito ruim, né, Paulo? De onde saiu isso? Gente, eu nunca soube. Esse nome péssimo. Quem inventou isso? E aí, assim, tem uma regra que, assim, para a peça acontecer, quando ela está muito sem público, você tem que ter na plateia o dobro de gente que tem no palco. É. E eu lembro que você, que teve um dia que só foi sua tia e seu tio. Não teve uma coisa assim, só sua tia, seu tio, sua prima, no canjo do meio não tinha ninguém. Eu falei, Fábio, vamos convencer eles de cancelar e sair daqui e tomar um chope, porque não tem a menor condição. Cerca de um ano depois, com três mil reais arrecadados numa vaquinha na família, Paulo Gustavo estreou o monólogo Minha Mãe é uma Peça, e conquistou o Brasil inteiro com a personagem Dona Hermínia, uma caricatura da própria mãe, Dona Dea Lúcia. Sucesso arrebatador no teatro, Dona Hermínia foi parar nas telas de cinema em 2013, com recorde de bilheteria. 5h50 da manhã eu já estava aqui gravando. Eu ia botar um horário para o ser humano normal, né? Que é o quê? Umas sete horas, pelo menos oito. Sacanagem comigo, né? Minha Mãe é uma Peça ganhou duas continuações, uma em 2016 e outra em 2019, que se tornou a maior bilheteria da história do cinema brasileiro, com mais de 140 milhões de reais arrecadados. Paulo voltou a lotar os teatros com a peça 220V, que também virou programa de TV, e ainda protagonizou o sucesso Vai Que Cola na TV fechada. Enquanto isso, na vida pessoal, Paulo Gustavo assumiu o relacionamento com o médico dermatologista Thales Bretas, com quem se casou em 2015, numa festa grandiosa no Parque Lage, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. No Instagram de Bretas, em 3 de abril, o médico postou uma foto dos dois envelhecidos, e o desejo, infelizmente não mais possível, de passar o resto da vida ao lado do ator. O casal tinha dois filhos, Romeu e Gael. Os bebês foram concebidos com a inseminação de óvulos de uma mesma doadora com sêmen dos dois pais. Paulo e Thales ainda optaram por duas barrigas de aluguel para gestar os bebês. No Instagram do ator, Romeu, filho biológico de Thales, e Gael, filho biológico de Paulo, rapidamente conquistaram os fãs, e foram motivo de muitas demonstrações de amor e de carinho. Agora, imita para eles assim, como é que é o cocó? Como é que a galinha faz? Cocó! Como é que a vaquinha faz? Como é que o bezerro faz? Carneirinho faz? Isso, e como é que o elefante faz? E como é que... O que mais que você sabe, filho? Eu esqueci. Como é que você sabe? Ah, uau, uau, como é que faz? Ah! Depois de seis semanas entubado, de passar por cirurgias, e até usar uma espécie de pulmão artificial, o ator Paulo Gustavo, de 42 anos, não resistiu a novas complicações irreversíveis no seu estado de saúde. A morte foi registrada às 9 horas e 12 minutos da noite desta terça-feira, 4 de maio de 2021. Várias personalidades manifestaram pesar pelas redes sociais. Várias personalidades manifestaram pesar pelas redes sociais. das mais de 411 mil mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil. das mais de 5 horas e 12 minutos da noite. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto